Vestido de lembranças No jardim da saudade A vida traz mudanças Mas tudo é verdade Fiquei sem ti Sem perceber O que estava a acontecer Volta, que eu espero por ti Volta, estarei sempre aqui À tua espera de braços abertos Para te amar Volta, que eu espero por ti Volta, estarei sempre aqui Com a certeza que o amor por ti Não vai acabar Volta Recordo a tua boca O teu olhar profundo E a minha alma louca Foi morar no teu mundo Fiquei sem ti Sem perceber O que estava a acontecer Volta, que eu espero por ti Volta, estarei sempre aqui À tua espera de braços abertos Para te amar Volta, que eu espero por ti Volta, estarei sempre aqui Com a certeza que o amor por ti Não vai acabar Não vai acabar Volta, que eu espero por ti Volta, estarei sempre aqui À tua espera de braços abertos À tua espera de braços abertos Para te amar Volta, que eu espero por ti Volta, estarei sempre aqui Com a certeza que o amor por ti Não vai acabar Volta Volta Sei que andaste comigo apenas para mostrar Que eras conquistadora Que eras conquistadora Conseguias quem querias Bastava o teu olhar Para eu não ir embora Mas quando eu percebi Que era só presunção Decidi acabar Tu olhaste para mim Tu olhaste para mim Viste o teu coração Muito triste a chorar E então imploraste Meu carinho e ternura Eu desconfiei Quando a mim te entregaste Eu fui quase à loucura Mas a tempo parei Já não sei se é verdade Se é mentira ou até Simples indecisão Sei que a tua vontade Fica perto de mim Mas não sei se é paixão Pensava ser a dona de ti E não eras Comigo assim não dá Já não é como queres Agora esperas Até eu querer voltar Pensava-te fazer tudo O que te apetecia Dizeste que mudar Agora és tu quem quer A minha companhia Eu quero me afastar E então imploraste Meu carinho e ternura Eu desconfiei Quando a mim te entregaste Eu fui quase à loucura Mas a tempo parei Já não sei se é verdade Se é mentira ou até Simples indecisão Sei que a tua vontade Fica perto de mim Mas não sei se é paixão Pensava ser a dona de ti E não eras Comigo assim não dá Já não é como queres Agora esperas Até eu querer voltar Pensava-te fazer tudo O que te apetecia Dizeste que mudar Agora és tu quem quer A minha companhia Eu quero me afastar Pensava-te ser a dona de ti E não eras Comigo assim não dá Já não é como queres Agora esperas Até eu querer voltar Pensava-te fazer tudo O que te apetecia Dizeste que mudar Agora és tu quem quer A minha companhia Eu quero me afastar Hoje em dia Acostei com o meu peito que ganhava o coração Não ganhei, depois paguei a aposta com a solidão Percebi que foi esta carta falsa que me fez perder Resolvi não apostar, jogar apenas por prazer Jogo de amor, prazer e dor, cartas escondidas Jogo de amor, frio e calor, noites vencidas Jogo de amor, prazer e dor, ganhar, perder Jogo de amor, frio e calor, morro a viver Coração, não percebeste que ganhaste e eu perdi Emoção, foi a vitória que apenas consegui Entre nós, alguém ficou contigo mas não me entendeu Estamos sós, afinal não fui eu apenas quem perdeu Jogo de amor, prazer e dor, cartas escondidas Jogo de amor, frio e calor, noites vencidas Jogo de amor, prazer e dor, ganhar, perder Jogo de amor, prazer e dor, ganhar, perder Jogo de amor, prazer e dor, cartas escondidas Jogo de amor, frio e calor, noites vencidas Jogo de amor, prazer e dor, noites vencidas Jogo de amor, prazer e dor, ganhar, perder Jogo de amor, frio e calor, morro a viver